Boa, mostra pra esse povo que é de um rei. Boa, canarinho, voa. Mostra na Espanha o que eu já sei. Mas voa, voa, canarinho, voa. Mostra pra esse povo que é de um rei. Boa, canarinho, voa. Mostra na Espanha o que eu já sei. Verde, amarelo, azul e branco. Vamos pavilhando o meu país. A sapava com a 15 tava na seleção porque o Inter era o maior time do mundo na época. Olha o segundo no Brasil. Veja bem que beleza. Vai lá, Zico. Batista recebeu de Marinho e encontrou Zico na meia. O Galinho driblou dois soviéticos e marcou um golaço. 42 no segundo tempo. Brasil 2, União Soviética 0. Valeu, Galinho. Brasil 2, União Soviética 0. Para a formação da barreira, os estilos que estavam adiantados. E assim mesmo a gente não está na posição que eu não pertenece, né? E vamos te adiantar um pouquinho mais. Bateu Zico. Brasil abrindo a contagem. Zico na cobrança de volta. 1 a 0 para o Brasil, diante da Escócia no Maracanã. Veja aí na repetição. Os remédios colocados para o canto esquerdo. Zico cobrado. Balou! Zico! Aí o homem do gol. Balou! Zico! Lindo! Zico numa grande arrancada pelo meio. Zico! O Galinho de Quintino funcionando em Cali. 10 no primeiro tempo. Brasil 2. Bolívia. Expectativa. Aí o Galinho. Tadá! Zico! Cobrou de maneira extraordinária para o ângulo esquerdo. Fazendo com que o goleiro peinado corresse para o canto direito. Os senhores vão ver agora na repetição. Zico colocou a bola no ângulo esquerdo. Demonstrando toda a sua grande categoria. Reba! Zico no triângulo. Brasil vai muito bem. Reba! Zico! Balou! Zico! Depois de uma jogada linda de Ribeirinho. Sereza na bola. Brasil insiste pelo meio. Zico! Balou! Verde, amarelo, azul e branco. A bola vai no meu país. O verde, toma a bola do meu campo. A bola é azul e branco. A bola vai no meu campo feliz. E o meu povo toma conta do cenário. Faz vibrar o meu canário. Penaltece o que ele faz. Bola rolando. E o mundo se encantando, com a galera delirando Cobrança de pênalti para o Brasil, pode acontecer o segundo, Zico tranquilo, calmo É do Brasil! O Zico, que estava atento, aumentou Direto, que defesa, olha o Zico Quarto gol do Brasil, Zico Mas a pancada do Edinho foi violenta demais, violenta demais Fernandes não tinha outra coisa, realizou uma ótima defesa Na sobra, o oportunismo, a velocidade, o goleador Seu Sócrates e Zico se entendendo Sócrates abrindo o caminho para os dribles de Zico e o sexto gol do Brasil Ganhou, vintou, limpou, olha o gol É do Brasil com a marca, com a marca de Zico Com a marca desse extraordinário jogador Seis para o Brasil Zero para o Paraguai Vamos! O Zico, que está muito fraco O Zico, que está muito fraco Segundo tempo e os gols saindo no mesmo ritmo Da velocidade de Zé Sérgio Que disparou com o lançamento de Cerezo Driblou o marcador de calcanhar E tocou para Zico entrar com a bola dominada Até a linha do gol E aí, o Bico para dentro 3 a 0 O sexto gol Reinaldo foi trombando, driblando e avançando A bola quase entra Houve o rebote Reinaldo tentou de novo A sobra acabou no pé de Zico Que ao perceber tudo Tudo fechado por baixo Experimentou por cima Fazendo um gol de muita precisão e inteligência Foi a exibição que a seleção estava devendo Até mesmo ao técnico Telê Santana Flagrado durante o jogo Com um sorriso que não escondia O que ele certamente estava pensando Alguma dúvida? Mas põe nos pés do brasileiro Júnior Que vê Sócrates em boa posição Percebam aí E já toca para o Zico Tiro saiu Brasil Primeiro gol Zico Arremate perfeito de Zico Ao receber de Sócrates Colocou à direita do gol de Osprey 1 a 0 Brasil Zico Zico encarregado Jimenez Vive uma grande tarde aqui no Maracanã Lá vai Zico Tem que ter calma Tranquilidade Gol Do Brasil É do Brasil Reinaldo Olha o Zico Três jogadores Éder Reinaldo Reinaldo Atrave Zico Gol No Brasil Mais do seu lado direito Abriu sim E o Sócrates está ali tampando a visão do Jimenez Se o Zico cobrar por cima da barreira Ou o Éder É meio gol Porque o Jimenez para chegar tem que ser um gato Lá vai Zico Por cobertura Gol O 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 . . Socrates, there is a good thing. What a beautiful thing here! Here we go! Goal! 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 . 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 Cerezo é derrubado na entrada da área. Zico com maestria. Até parece que coloca com a mão. A bola no ângulo. Raul, Toulon. Brasil 1, Escócia 1. Ninguém. Tô nem o Cerezo. Bem, Leandro. Vamos caprichar nesse cruzamento. Tá aí o cruzamento pra Zico. Bateu! Brasil! E Zico para o Brasil! Caprichou o Leandro no cruzamento. Zico! Numa meia virada maravilhosa, maravilhosa! Brasil! 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 Zero para... Rapper. Esse contra-ataque daí pode dar samba, hein? Principalmente agora. Sócrates. Defesa aberta, vai chegando o Leandro. Cerezo também pra Leandro. É só caprichar, atenção. Zico vai bater! Bateu! Brasil! Que talvez skyter Harris no mundo. Isofes! Ótimo! Fantástico! Eder! E era Sikko que era o último mann da bola? A bola saíra do Eder. Era 35 metros. Se de novo aqui. Então é o balão que não está dentro, e é o Tico que derrubar o treco? Esse é o jogo contra o Silvio, o X, logo a do Zico, ó. Gol do Brasil, Zico! Estava bem a seleção brasileira, ó o terceiro gol do Brasil, segundo de Zico. Bom toque pra Zico, pintou o terceiro. Gol do Brasil, dele Zico! Ah sim, a covardia, a covardia, Zico bem lançado, 3 para o Brasil, 0 para o X. Leandro, ganhou bem, Leandro. Renato vai pela direita, Zico vai se mexendo pela meia esquerda. Vamos lá, Zico, vamos lá, Zico, vamos lá, Zico! Gol do Brasil! Zico, Zico, o grande goleador brasileiro! Agora sim, agora sim, o Brasil garante! Zico, o galinho, 2 para o Brasil, 0 para o Paraguai! É uma falta contra a equipe da Yogo Zaga. Está por ali branco, lá vem ela, Zico, o olho no lance! É mais um gol brasileiro, meu povo! Ei, que é o pente, confira com isso no replay! Tintou, ganhou, invadiu! Olha o gol, olha o gol, ganhou! Gol! Não há palavras para descrever o gol de Rico! É de placa, é de placa, é de placa! Ele é fenomenal! Ele é grande, o grande é dele! Pênalti, contra o filho da Yogo Zaga, o olho no lance! É mais um gol brasileiro, meu povo! Gol! O segundo gol brasileiro, o saudoso Dirceu Borboleta encosta para Zico. O galinho toca para Toninho Cerezo, que faz uma filha de italianos e chuta. Albert Ossi lembra dele da Copa de 70, larga! E Zico não perdoa não, o Zico nunca perdoou. Brasil 2, Milan 0, terceiro gol brasileiro. Boa Canário, enaltece o que ele faz, bola rolando, e o mundo se encantando, com a galera delirando. Eu aí quero mais, mais boa! Boa Canário, boa! Mostra pra esse corpo ex-meio! Boa Canário, boa! Mostra na Espanha! Boa Canário, boa! Mostra pra esse corpo ex-meio! Boa Canário, boa! Mostra na Espanha o que eu já sei! Verde, amarelo, azul e branco! Boa Canário do meu país! E o meu povo toma conta do cenário, faz vibrar no meu canário, enaltece o que ele faz, bola rolando, e o mundo se encantando, com a galera delirando. Eu aí quero mais, mais boa! Boa Canário, boa! Mostra pra esse corpo ex-meio! Que é do rei! Boa Canário, boa! Boa Canário, boa!